olha lá gente, ele não sabe que eu tô gravando ele, Moisés Reis trabalhando é difícil tá, vendo inchado assim aí você vai mandar no jacubi, no jacubi cadê ele, tem que dar a volta lá, pegar mais a cara dele oi Pandora, você tá aí Pandora Pandora agora tá filmando a cachorra olha lá Pandora, olha quem trabalhou na Pandora olha lá olha lá esse aqui é um bom trabalhador, né acho que ele não viu ainda não é Pandora, tamo no solzinho Pandora olha ele aqui, pegar de mais perto olha lá né né tá né 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 Ele ainda não viu. Estou tão concentrada no trabalho, nem me viu. Eu vou dar as o óleo, nem me ver, nem me ver. O que eu vou dar para a minha casa? Eu vou dar para a minha casa. Eu vou dar para a minha casa. Eu vou dar para a minha casa. A gente está me filmando! Até que enfim! Demorou, mas me viu! Pode chegar mais perto! Chegar muito mais perto, vai sobrar para mim! Serviço! Enxada! Chegar mais! Está cheio de mato aqui! Comer de formiga! Formiga junto ao pé da gente! Tem não! Não se liga não! É bom trabalhar! Vamos ver se está dando almoço e está limpo! Tem que olhar onde pisa! Se não vai para o chão! Parece que tem um fundo aqui! Parece que tem um fundo! Está chegando! Estão chegando! E aí? Tudo bem? Se estiver gostando aí! Deixa o gostei aí! Inscreva-se no canal! Beleza? Está passando um pouco de mato aqui! Sim! Tem muito mato aí! Mas depois está passando a enxada! Tem bastante mato! Vamos ver se vizinho! Vamos dar uma pausinha aqui! E depois a gente volta! Para ver se ele limpou tudo mesmo! Até que lá vai limpando! Tem um aguinho que passa aqui! Aí tem um reguinho! Tem muito mato! Está tampado de mato! Tem que tampar tudo! Tem muito mato! Tem que em baixo! Tem muito mato! Agora sim tá parecendo a água. Tá estampando. Do lado de lá tem muito ainda, né? Tem. Muito massa ainda. Isso aí agradeço a você que tá assistindo o vídeo, né? Seja sempre bem-vindo ao canal, tá? A gente trabalha só assim, ó. Limpinho, bonitinho. Tá deixando gostei aí, beleza? Até o próximo. Limpinho. Olha, gente, agora eu vou encerrar o vídeo e ele vai continuar trabalhando, é claro, né? Eu vou pra lá e ele vai continuar aí, tá? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.